Música Essa é a terceira rodada da disputa entre as ruas pintadas para a Copa. Nesta semana, visitamos mais cinco trabalhos. Música Na primeira rua, todos os moradores colaboraram e foram gastos R$ 1.500. Música Estamos aqui na rua Irapucará, na Penha, com a senhora Cleusa, que foi uma das organizadoras da pintura da rua. Dona Cleusa, deu muito trabalho fazer isso, fazer toda a pintura da rua? Deu muito trabalho. E os moradores da rua participaram, colaboraram com a senhora? Todos colaboraram, todos participaram, e a gente vem. Música A próxima rua é a Estrada Vida. Vida da Penha, que deu bastante trabalho devido ao trânsito intenso do local e a dificuldade de arrecadar os R$ 250,00 dos moradores. Música Todo mundo colaborou? É, todo mundo aqui da rua, né, da parte das casas, né, que a gente tem mais convívio. Aí todo mundo deu uma forcinha aí na arrecadação. Quanto que foi gasto para fazer todo esse trabalho? Ah, conseguimos arrecadar R$ 250,00. Música Nesta rua, a camisa em homenagem a Kaká foi desenhada para que os gols da seleção sejam anotados. Música Estamos aqui na Travessa Danilo, com o senhor Marcelo, que foi quem organizou a pintura da Rua para a Copa. Eu estou vendo aqui que essa rua está um pouco diferente, o Capitário é de preto e parece que as cores estão mais vivas. Que tipo de material vocês utilizaram? Então, há 12 anos que a gente já utiliza essa tinta óleo, esmalte sintético, tanto no fundo, quanto na pintura dos desenhos, quanto no acabamento lateral também, tudo feito com esmalte sintético, na base de tinta óleo, né. Então, por isso que a durabilidade é de uma ou duas copas aí. Música Música Estamos aqui na Rua Salomão de Vasconcelos com o André. André, essa rua é muito movimentada. Como vocês fizeram para poder pintar toda a rua? Música Ainda bem que temos uma congelação de todo mundo aqui na rua, né. Então a gente pintava a rua a partir das 10 horas da noite, que era hora de menos movimento. Se reunia todo o pessoal, fechávamos metade da rua. Aí juntava todo mundo, ficava pintando a rua. E no outro dia a gente fazia uma outra etapa. Música Muitas crianças e duzentos reais foram necessários para fazer o trabalho da última rua. Música Quanto tempo demorou para fazer a pintura? Ah, duas semanas. Duas semanas. Música Música Eu quero saber agora de vocês, quem aqui está torcendo pelo Brasil? Música Música